A xé de faca. Todos devem ter o direito ao axé de faca? É somente sacerdotes que podem ter esse direito? Como funciona de fato o axé de faca? O que é o axé de faca? Bom, a gente vai falar sobre tudo isso após a nossa intro. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal, o canal TRP. Eu, Tata Leonardo, e já começo esse vídeo pedindo a você para se inscrever no canal se não é inscrito, ativar o sininho, compartilhar com o máximo de pessoas e, claro, após você ter assistido esse vídeo, seria de extrema importância o seu comentário. E caso você discorde, obviamente de forma educada, teria o maior prazer em responder. Bom, para que a gente comece essa série de vídeos do ano de 2024, eu escolhi como o primeiro tema o que muitos aí chamam de axé de faca. Mas para a gente fazer uma abordagem, a gente precisa saber o que é o axé de faca, como isso é entendido e como, de forma, nós praticamos isso dentro da nossa tradição, ok? Então eu peço a você que assista o vídeo até o final, ok? Bom, primeira questão, o que é o axé de faca? Muitas pessoas, hoje em dia, geram a maior polêmica sobre esse tema. O axé de faca nada mais é do que a autorização, a autorga, a liberação que aquele adepto, que aquele iniciado, que aquele praticante, principalmente se tratando de quimbanda, ele tem para que possa fazer as suas ritualísticas. Então o axé de faca nada mais é do que a liberação para que aquela pessoa, aquele iniciado, possa, digamos, cortar para seus exus. Porém, dentro das tradições as mais diversas de quimbanda, nós vamos ter basicamente um consenso, de que o axé de faca, ele é algo que é transferido através de um mestre para o seu pupilo e que isso vai requerer, de certa forma, um tempo de maturação. Não só por uma questão dele enfrentar uma jornada de aprendizados, mas muitas vezes até fazendo parte dessa jornada, os méritos que ele vai galgando a depender dos anos que ele ali fica. Bom, então nós sabemos que algumas tradições tratam isso de forma muito literal. Como assim? Para que você tenha essa liberação, esse axé de faca, você muitas vezes tem que ter passado por toda essa jornada, que geralmente dura em torno aí de sete anos. Nós dentro da quimbanda ancestral, nós temos um posicionamento um pouco diferente. E eu quero deixar isso muito bem pontuado, que nós não somos donos da única e exclusiva verdade e que, obviamente, essa é a nossa forma de praticar e de professar o culto. Não sendo assim, nenhum outro praticante, nenhum outro mestre, nenhuma tradição também concordar conosco. Como eu sempre digo, a discordância muitas vezes faz com que haja essa multiplicidade de entendimento e que, ao final, isso é somatório. Dentro da nossa tradição, nós entendemos que não existe uma receita de bolo, ou seja, cada iniciado, ele é como se fosse um grande universo, que age e reage de uma forma. Nós vamos entender, por exemplo, que em outros cultos, existem pessoas que, mesmo passando por toda essa jornada, todos esses processos que muitas vezes são cobrados, ao final, são pessoas que são incapazes de, muitas vezes, assumirem determinados cargos. Porém, nós entendemos a necessidade de cada um dos nossos iniciados. O que eu quero dizer é que, sim, nós não ficamos com a literalidade de fazer a liberação do axé de faca nos sete anos, ou seja, sendo assim um mérito final para que aquela pessoa possa professar o culto dela. Nós não fazemos dessa forma. Nós entendemos que cada iniciado, como eu já disse, ele tem a sua necessidade e nós não devemos jamais impedir que haja essa comunhão entre o Espírito com aquele iniciado. Algumas tradições, inclusive, dizem que para que haja esse axé de faca, é necessário que o mestre meio que consagre uma faca para aquela pessoa. Nós não entendemos dessa forma. Nós entendemos que o verdadeiro axé, ele não está num instrumento, em uma faca, em um obé, em um cultelo. Na realidade, nós entendemos que quando aquela pessoa, ela passou por um processo de iniciação, ela já tem esse axé desperto. O que vai faltar, acima de tudo, são conversas entre um iniciado, e o seu mestre, para que haja essa compreensão e automaticamente veja essa necessidade. E a capacitação. Porque quando nós falamos do axé de faca, se trata de basicamente uma outorga, onde aquela pessoa terá o direito de cortar, ou seja, fazer os sacrifícios para o seu próprio ancestral, para o seu próprio exu, para a sua própria combagira. E nós entendemos que nós não somos detentores de leis a ponto de privar essa grande comunhão entre o adepto, o iniciado, ao próprio espírito. Nós entendemos que a faca nada mais é do que uma extensão da sua mão. Claro que uma faca, assim como uma vela, são somente ferramentas para que você possa trabalhar. Por isso que existe todo um aprendizado. Então, eu já estou deixando isso muito bem claro, porque eu sei que vão surgir dúvidas, indagações, e muitas vezes discordâncias. E antes de eu dar prosseguimento, eu quero dizer que o que você pensa, acha e acredita, para mim pouco importa. A tradição vai continuar professando dessa forma. Então, nós entendemos que a faca, o cutelo, o obé, ele se torna sagrado a partir de uma ritualística que é empregada. E naquele momento do sacrifício, naquele momento dessa ritualística, ele é um instrumento mágico, porém, ele nada mais é do que uma extensão daquele axé já contido naquela pessoa que passou pela iniciação. É claro que deve-se ter muita responsabilidade, porque quando nós falamos de sacralizar um animal, a gente está falando de um ato que, primeiro, precisa ser respeitoso. Segundo, precisa-se ter o aprendizado, porque cada animal vai ter a sua forma de sacralizar. E, obviamente, tem que haver uma concordância e uma mentoria com aquele mestre dentro da nossa tradição. Deixar isso muito bem claro. Então, resumindo, nós entendemos que, muitas vezes, você vai ter um iniciado que mora em outro país. E fazer essa barreira, ou criar esse obstáculo, para que esse iniciado, a cada ano, ou a cada momento que seja necessário, ele retorne ao templo para fazer as suas ritualísticas, nós não vemos que há essa necessidade, não há essa lógica. Nós entendemos que é muito mais fácil capacitar, fazer com que essa pessoa entenda todo o processo da sacralização, e que ela não só possa fazer isso de forma particular, assim, fazendo a comunhão com o seu espírito, como também, muitas vezes, até facilitando. Eu entendo que, muitas vezes, um religioso vai dizer que um iniciado pode estar fazendo uma besteira. Por exemplo, se foi dado a outorga àquela pessoa, quem garante que aquela pessoa não vai estar fazendo rituais para outras pessoas? E eu compreendo isso de forma muito tranquila. Porque, sim, existem situações que podem fugir às rédeas. Mas, obviamente, a gente precisa entender duas questões. Primeiro, se a pessoa não tiver um caráter, acima de tudo, que traga essa honra para esse merecimento, não vai ser o ato de você dar essa liberação ou não que essa pessoa vai usar do mau caratismo dela. Segundo, a partir do momento que há esse tipo de privação, a gente acaba por tirar toda uma filosofia que é propagada do próprio culto, da própria quimbanda. A quimbanda, muita gente aí já sabe disso, mas a quimbanda, no grande imaginário, é um culto de rebeldia e é um culto de libertação, ou seja, um culto libertário. Então, nós entendemos que a partir do momento que aquele iniciado, que tem uma capacidade de, muitas vezes, fazer os seus próprios rituais, que aquele iniciado que tem a honra de obedecer o seu mestre, e aquele iniciado que tem essa disponibilidade e se debruça a aprender sobre todo o ato de sacralização e que há uma privação, a gente só está, na verdade, complicando a vida dessa pessoa. A quimbanda é um culto muito particular, e nós entendemos que não é a faca que um mestre consagra que vai fazer a diferença, é o axé que foi desperto naquela pessoa. Mas, Tatar, muitas tradições falam de que axé se transfere. Será realmente que se transfere? Será que o axé não é desperto? Será que todo sacerdote que tem uma boa condição financeira, os seus filhos têm uma boa condição financeira? Nós entendemos que nem todo mundo tem a mesma cabeça para lidar com a questão do dinheiro. Mas se há uma transferência, também deveria haver essa transferência, não só de entendimento, mas do axé de muitas vezes se ter até mesmo a questão ali no sentido de bens. E isso não ocorre. Então, nós, dentro da tradição de quimbanda ancestral, nós acreditamos que, quando um iniciado passa por esse processo, dentro da iniciação, ele desperta. O que é feito é um despertar desse axé, e que a faca é somente um instrumento que, naquele momento do ato de sacrifício, obviamente passará por alguns rituais para que se torne sagrada, e que, automaticamente, ele tem que ter esse entendimento para fazer esses atos. Então, eu sei que muita gente vai discordar, eu sei que muita gente vai achar um absurdo, mas, em dias atuais, com esse advento da internet, quantas são as pessoas que nós vemos, e até conhecemos, que há dois anos atrás não eram nada, absolutamente nada, e, hoje, carregam um peso e dizem assumir uma casa, e que isso nada mais foi do que uma coesão de interesses, de uma parte querendo fazer do sagrado o seu comércio, o seu profissionalismo, e do outro, aquele que recebe e que, de qualquer maneira, passa todo e qualquer conteúdo de uma só vez. Nós vemos isso constante. Então, o que nós acreditamos é, não é o tempo de maturação, mas é o caráter daquele iniciado, é o grande divisão para que a gente possa dar essa liberação. Claro que não são todas as pessoas que, automaticamente, passam por nossa tradição, e que nós fazemos essa liberação. Mas, nós entendemos que a faca é somente um instrumento. Muitas tradições, afora, vão dizer que, não, a faca é sagrada porque ela foi dada pelo mestre. Mas, digamos que há qualquer fenômeno da natureza e que se perca aquela faca. Aí, alguns dirão que o certo é que se busque o mestre e consagre uma nova faca. Mas, e se o mestre não estiver vivo? Há que se busque alguém daquela tradição para consagrar a faca. Ah, mas nós consagramos duas facas para que tenha um em trabalho, e a outra... Gente, isso é literalidade. Isso é religiosidade. O sagrado que nós professamos não tem esse entendimento. O sagrado que nós professamos, nós acreditamos que o culto entre o ancestral, entre o ancestral, desculpe, entre o ancestral e o seu adepto, o seu iniciado, não deve ter obstáculo por nenhum sacerdote. Até porque, se em algum dado momento, ele desejar fazer um agrado, ou até mesmo por uma necessidade daquela situação, precisar de um ato sacrificial, ele precisa estar pronto. Nós não entendemos que tem que haver essa dependência. A dependência, quando se tem honra e caráter, sempre haverá. Eu sempre digo isso, né? Quando um pupilo reconhece o seu sacerdote, por mais que ele chegue ao patamar de mestre, aonde o mestre dele estiver, ele é nada mais do que um iniciado. Essas são as pessoas que possuem caráter e honram, muitas vezes, as suas tradições. Mas nós não coibimos essa questão de que é a faca que vai te dar o axé ou que você tem que passar por aquele processo de forma literal de sete anos. O aprendizado de cada um é diferente. Existem pessoas que passam sete, vinte anos e continuam sendo religiosos sem nenhum entendimento. E existem pessoas que têm uma capacidade intelectual que compreendem as coisas de forma muito mais rápida. E nós entendemos que isso deve ser levado em conta. Como eu disse lá no início do nosso vídeo, cada ser humano é um universo, cada universo age e reage perante as situações de uma forma diferente. Nós não acreditamos em receita de bolo. Nós acreditamos no sagrado. E tudo o que fazemos é em prol desse sagrado. Ok? Obviamente eu sei que esse vídeo pode gerar polêmicas e tranquilo, eu estou preparado para fazer um outro vídeo, quem sabe até mesmo uma live, desde que essa discussão, talvez esse embate seja de forma respeitosa. Mas eu te coloco a pensar. Será que é somente a faca que define o que é sagrado ou você que está no culto? Será que você pode ser medido igual às outras pessoas ou você é um ser único e exclusivo nesse mundo? Será que é certo haver essa dependência? E se naquele momento que você necessitar, o sacerdote não puder responder à altura, a uma ritualística, aonde tenha um sacrifício que você tenha que passar? Melhor, será que você tem que passar sete anos passando ali pelas mais diversas situações simplesmente para esperar uma faca consagrada? Então assim, eu coloco para pensar todos e obviamente, claro, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Até mais.